Bem meus amigos, começou eu joguei 31-26 e ele respondeu com 20-24 né? Então vamos jogar mais para o centro né? Vamos jogando no centro Isso, olha lá Essa é uma tirada boa E agora eu tenho que defender a casa né? Eu gosto muito dessa linha que fica meio enfraquecido aqui né? Olha lá, eu vou avançando, tá vendo? E ele gosta do canto né? Interessante é isso Olha lá, agora tirou minha fraqueza Tá vendo? Aqui ele tirou minha fraqueza Veja, se ele jogar aí ó, ele jogou Eu vou preparar um golpe para ele aqui agora Né? Veja ó Se ele atacar eu saio, olha lá Aí ele toma, eu dou, ele toma Eu posso até fazer É, 3 por 3 né? Aí ele vai dar lá para trás E eu vou ficar com as peças lá em cima Veja, dá 3 por 3 Deixa eu pensar aqui direitinho É, vai ficar uma posição interessante Você viu? Vai ficar, eu vou ficar lá na frente Né? E eu já vou com essa ó Para fazer o canudo lá, tá vendo? Porque ele vai dar para trás Tá vendo? Ele vai dar, com certeza ele vai dar para trás Olha lá Ó, se eu for ele ataco Eu saio, ele dá e dá Tá vendo? Tá vendo? Então não posso Eu vou fazer o canudo Que eu falei para vocês E eu tenho esse outro canudo aqui Olha lá Tanto é que ele trocou Veja, ele trocou Agora eu vou fazer aqui Ameaçando dama lá Eu dou e dou e faço dama E eu vou trazer essa peça para frente Olha lá Ele não veio Eu vou ameaçar novamente Ameacei novamente Olha lá Agora ele veio E vou ameaçar novamente Olha Agora eu estou querendo Toda a tropa lá Olha Ele não pode fazer o canudo E eu vou avançar Veja Eu vou avançar Olha lá Olha Se ele jogar Por exemplo Essa Eu dou e dou Tá vendo? Olha lá Olha só Para vocês sentirem Como que ele está mal Né? E aqui eu vou aproveitar E fazer esse Desenvolver essa peça fraca minha E ele não pode jogar lá Vocês viram, né? Agora eu jogo Olha lá A ideia dele é vir Dar aqui Olha E eu vou lá Olha Ele deve jogar aqui Com esperança de eu jogar Ele dá duas Olha lá Não falei para vocês? Só que aí Eu vou jogar aqui Olha Veja que ele não podia Né? É Trocar E eu vou agora Aqui Novamente Ó Se ele vier Eu dou as duas Tá vendo? Tá vendo? Eu põe o meu pedrão lá Veja Ó a dama que ele tem Olha Eu vou Ele vem Se eu jogar ele dá 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 E vem aqui Ou das duas Direto até Mas eu tenho uma carta Aqui na manga Que é essa daqui Veja Veja Agora ele não vai poder Entrar lá Olha Veja como que vai ficar complicado Para ele lá Olha Aí Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou É Essa mesmo Veja que complicou Aí para ele Na posição Veja que ele está Numa posição Terrível Para vocês Verem como que é É A questão Né Se ele trocar Aqui Aí Eu não vou dar lá Por que que eu não vou dar lá Veja Se eu der lá Ele toma Eu tomo duas Depois eu tomo Quando essa peça Chegar aqui E essa chegar aqui Ele vai ter Um canudo Para dar uma E tomar duas Então o que que eu vou fazer Eu vou lá Veja Eu vou ganhar a peça Do mesmo jeito Ele vem Eu ataco Ele fecha Eu jogo com essa Olha lá Olha E ele não pode Encostar Porque eu tomo Três com essa Olha lá Agora eu vou lá Olha Está vendo Como que é interessante Eu podia ter ganho A peça de imediato Mas se eu ganho Imediato Ele teria o canudo Aqui Teria contra jogo Olha lá É o melhor Que ele tem a fazer Olha E eu vou preparar O que Para ele Olha a dama Que ele fez Agora que eu vi Olha Bonito 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 Tem a dama Lá Muito bonito Bonito E aqui E aqui eu fiquei perdido Bonito Eu não prestei atenção Está vendo E é claro Que está perdido Né Aqui eu fiquei perdido Se ele der aqui Ele já ganha Se atacar Ganha Olha lá Muito bonito Essa partida Gostei Eu errei Então Eu devia ter calculado Mais profundo Né Muito boa partida Tchau 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 Tchau